Música Luís, tenho a anunciar que a próxima exibição, a brilhar aqui, rima com conquista, com otimista, que é o que devemos ser todos, com artista e até com cadeiras. Um aplauso para o extraordinário equilibrista, Aaron Europa! Música 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 Aplausos 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 Amém. Amém. Altura já considerada. Com cuidado. Atenção. 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 Conseguido! Aplausos 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 E agora mais complicado Aplausos 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 Complicadíssimo exercício, sem dúvida Aplausos Este jovem vai tentar mais uma vez Aplausos Aplausos Com licença. O que é isso? Aplausos